Olá, bom dia! Governo proíbe queimadas por 120 dias em todo o país. Já está valendo a nova lei do saneamento básico, que vai ampliar o acesso à água e esgoto tratado. E veja também, o Brasil já tem mais de 1 milhão e 200 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. As queimadas em todo o país estão proibidas a partir de hoje até os próximos 120 dias. O decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado nesta quinta-feira. Será proibido qualquer tipo de queimada dentro da área da floresta nos próximos 120 dias, até mesmo em lugares de desmatamento legal. É que alguns produtores agrícolas usam o fogo como forma de preparar o solo. Até essa prática vai ter que ser suspensa. O objetivo é reduzir focos de incêndio no período da seca amazônica. O governo federal também apontou que deve estender até o fim de 2022 a Operação Verde Brasil, mas com uma diferença. Atualmente, a garantia de lei e ordem determina a presença de militares atuando no combate a crimes ambientais na Amazônia. A intenção do Conselho agora é reforçar o trabalho dos órgãos de proteção naquela área para liberar o auxílio das Forças Armadas. Além da extensão da Operação Verde Brasil e de ações para fortalecer os órgãos de combate a delitos ambientais, foi iniciada mais uma etapa da regularização fundiária na região e será lançado mais um satélite para monitorar desmatamentos. O governo quer também estimular a economia sustentável e estuda meios para aumentar os recursos para a Amazônia. Vamos buscar reduzir ao mínimo aceitável os índices de desmatamento e queimada, demonstrando com isso à comunidade internacional e à sociedade brasileira esse nosso compromisso e deixando claro que desmatamento zero e desenvolvimento econômico não são excludentes, muito pelo contrário. Essa é a nossa grande tarefa. E já está valendo no Brasil o novo marco regulatório do saneamento básico que vai facilitar investimentos no setor. A nova lei vai ampliar o acesso à rede de esgoto e água tratada a milhões de brasileiros, além de acabar com os lixões. O novo marco do saneamento tem como meta universalizar o saneamento básico no país até 2033. Pela lei, ao final desse prazo, 99% das pessoas deverão ter acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos. Isso destrava a primeira grande onda de investimentos, porque nós vamos agora dar sequência. Primeiro o saneamento, depois vem cabotagem, setor elétrico, gás natural, petróleo. A destinação para resíduos sólidos, uma solução para os lixões nas cidades, tem prazo até 2024. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é um dos pilares da nova lei ao lado do saneamento básico. A previsão nesse normativo, para que se encerrem os lixões, aqueles que fizerem os planos municipais de resíduos com prazo para 2024 e aqueles que não fizerem em 31 de 12 deste ano. Essa epidemia dos lixões em praticamente 100% dos municípios brasileiros precisa acabar. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento e 30 milhões continuam sem água tratada. Com a união entre saúde e economia, sobe a qualidade de vida dos brasileiros e caem a mortalidade e a disseminação de doenças. Com obras de saneamento nós propiciamos emprego, renda, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente, ecologia, tratamento adequado das águas e também diminuição da mortalidade infantil. E também diminuição da pressão sobre a rede de saúde pública. E também diminuição extraordinária de doenças idêmicas que já deveriam ter sido varridas do nosso país desde o século passado. Então esse é um casamento perfeito. Os contratos já existentes terão validade até 2022, mas para continuarem a valer depois dessa data, devem se adaptar à universalização de acordo com a nova lei. Contratos sem licitação entre municípios e empresas de saneamento serão extintos pela nova lei. De acordo com o presidente do BNDES, não vai faltar financiamento para o setor. A gente coloca o BNDES à disposição de qualquer governador, qualquer prefeito que queira fazer uma modelagem, queira pensar o assunto, queira debater estratégia de saneamento para a sua região. O BNDES está aqui para servir e vai atender de braço aberto e satisfeito de fazer parte dessa missão. O novo ministro da Educação toma posse hoje. Vamos ao vivo ao Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, Glauco de Queiroz, traz de lá as informações para a gente. Glauco, bom dia. Essa posse que o presidente Jair Bolsonaro vai dar ao novo ministro será por videoconferência, né? Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo. A posse está marcada para as quatro horas da tarde. É lá no Palácio do Planalto. Mas o presidente Jair Bolsonaro participa aí, por meio de videoconferência, do Palácio da Alvorada, como tem feito nos últimos dias. O novo ministro, que é o Milton Ribeiro, professor, ele aceitou o convite de Bolsonaro para comandar o Ministério da Educação na semana passada. Ele que é membro da Comissão de Ética Pública, órgão ligado à Presidência da República, desde maio de 2019. Ele também é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Além dessa posse, o presidente tem agendas hoje, tem reunião com ministros e também com o líder do governo na Câmara dos Deputados. Isso, das Câmara dos Deputados, também por videoconferência. Ele, além disso, além dessa posse, o presidente Jair Bolsonaro, ele participa, ele anunciou ontem que está com a Covid-19, ele fez um novo teste, ele já havia sido testado aí na semana passada e o resultado também deu positivo. Ele, nas redes sociais, ele falou ontem sobre esse assunto, sobre o seu estado de saúde. Ele permanece em isolamento aqui no Palácio da Alvorada. Vamos conferir. Passa os dias, faço um novo exame e, se Deus quiser, é tudo certo para a gente voltar logo à atividade. Graças a Deus, estou muito bem. Fui medicado desde o início com a hidroxicloroquina, uma recomendação médica para isso. Senti melhora logo no segundo dia. Ou melhor, no dia seguinte, não tive nenhum sintoma forte, uma febre pequena na segunda-feira, retrasada, 38 graus, um pouco de cansaço, umas dores musculares e, no resto, tudo bem. E o Brasil é o país com o maior número de recuperados da Covid-19 no mundo. Em algumas regiões, o número de casos e de óbitos apresentou queda nas últimas semanas e as mortes têm se mantido estáveis. Os últimos dados do Ministério da Saúde revelam que seis em cada dez casos confirmados de Covid-19 no Brasil já estão recuperados. Isso equivale a mais de 1 milhão 255 mil pacientes curados, do total de 1 milhão 966 mil pessoas que confirmaram a doença. O país é um grande exemplo de combate no mundo à doença, pela quantidade de aparelhos de respiradores que foram distribuídos, pela quantidade de leitos de UTIs que foram habilitados no país inteiro, pela quantidade de verbas que foram disponibilizadas. O número de óbitos chega a 75 mil 366 e se mantém constante nas últimas semanas, segundo o Ministério. Quando se considera a incidência de mortes por milhão de habitantes, o Brasil aparece em 11º lugar no mundo. E isso se mantém por conta do esforço que tem sido feito, tanto no diagnóstico, no tratamento precoce, porque na verdade você só tem o óbito quando o paciente evolui para a fase mais crítica da doença, que é quando ele tem a síndrome respiratória aguda grave. A Covid está presente em 97% dos municípios. As regiões norte e nordeste apresentaram queda nos casos e óbitos, diferente do sul e centro-oeste, que apresentaram aumento nos índices. Até agora, já foram coletados mais de 5 milhões de testes para a Covid, e a ideia é chegar a 46 milhões em todo o país. Na medida que você testa mais a população, você tem mais chance de encontrar pessoas com casos positivos. O IBGE divulgou agora há pouco os primeiros resultados de uma pesquisa que vai acompanhar os efeitos da pandemia nas empresas. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta pra gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Essa é a primeira pesquisa pulso do IBGE que analisa o impacto da Covid-19 nas empresas brasileiras. Na primeira quinzena de julho, o Brasil tinha 4 milhões de empresas. Desse total, mais de 520 mil, o que corresponde a cerca de 40% delas, tiveram que encerrar as atividades temporárias ou definitivamente por causa da pandemia. Sete em cada 10 empresas relataram que a Covid-19 provocou um impacto negativo nos negócios. Lembrando que entre as medidas do governo federal para socorrer as empresas estão o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permitiu a redução da jornada de trabalho e de salários e a suspensão de contratos de trabalho. Além disso, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil disponibilizaram mais de R$ 8 bilhões em crédito para ajudar micro e pequenas empresas. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia. E a partir da próxima segunda-feira, quem recebe o Bolsa Família também terá acesso à quarta parcela do auxílio emergencial. O benefício foi ampliado pelo governo, que agora vai pagar um total de cinco parcelas de R$ 600. Os quase 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família que têm direito ao auxílio emergencial começam a receber a quarta parcela na próxima segunda-feira, dia 20 de julho. O grupo tem calendário distinto dos demais trabalhadores e recebe de acordo com o Número de Identificação Social, o NIS. Quem tem o NIS terminado em 1, receberá em 20 de julho, em 2, no dia 21 e assim por diante até o dia 31 de julho, quando recebem os beneficiários com o NIS terminado em zero. Érica mora no Jardim Gá, em Goiás, tem três filhos e está desempregada. Ela conta como o auxílio vem ajudando. Estou achando muito importante, porque isso está me ajudando muito na parte da alimentação, dos remédios. A quinta parcela do auxílio emergencial para o público do Bolsa Família será paga de 18 a 31 de agosto. Até agora, mais de 65 milhões já receberam benefício, recursos que somam mais de R$ 120 bilhões. Os candidatos que foram classificados no Sisu já podem, a partir de hoje, fazer a matrícula na instituição de ensino superior em que foram selecionados. O prazo vai até a próxima terça-feira. E amanhã é o último dia de inscrições para o programa Universidade para Todos. O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Nesta edição, os candidatos podem concorrer a quase 168 mil bolsas em mais de mil instituições de educação superior. Para se inscrever, basta acessar o portal do Prouni. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri